Calçar luvas estéreis Material Par de luvas com numeração adequada O procedimento Abrir o pacote de luvas, posicionando-as com a palma da mão viradas para cima Com a mão direita, levantar a parte de cima do campo à direita E com a mão esquerda, devemos retirar a luva pela parte interna do punho Calçar a luva na mão direita, atentando para não contaminar sua parte externa Com a mão esquerda, levantar a parte de cima do campo à esquerda E colocar a mão direita enluvada dentro da dobra da luva Calçar a luva na mão esquerda, atentando para não contaminar a mão enluvada Ajeitar as luvas externamente com as mãos enluvadas Podemos observar agora o correto posicionamento das luvas Após a utilização das luvas, devemos retirar a primeira luva segurando pela parte externa De forma a não contaminar a pele E a outra mão, puxando a luva pela parte interna Obrigado! Obrigada, gente! Començam a look 1-1-2-3-4-1-5-4-4-48-7-6-4-8-6-9-6-6-8-6-6-5-6-8-6-7-7-7-4-6-7-2-6-6-8-6-8-7-6-8-7-6-W-6-7-7-7-7-8-6-7-7-7-9-7-8-6-7-7-6-7-8-7-6-9-6-8-7-7-7-7-8-7-6-7-8-7-6-7-8-7-7-7-8-8-7-9-6-7-8-8! Obrigado.